Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício? Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal durante todo o mês de novembro, que já passou. E agora, durante o mês de dezembro até o dia 23, Sazon irá escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Sazon 991-2701-01, preparando um delicioso prato com produtos Sazon. E você manda essa foto para o WhatsApp, com o nome completo, endereço, telefone de contato. No dia 23 de dezembro, a gente vai divulgar aqui os ganhadores ao vivo aqui no programa agora. Lembrando que ainda, todas as sextas-feiras, a gente vai sortear o kit com os temperos Sazon, que são as duas sextas aqui que você sempre acompanha, viu? Sazon, deixando o seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. 12 horas e 5 minutos. Está na hora da ronda policial do programa da comunidade. Você que se liga com a gente vai ter informações da investigação da delegacia especializada em homicídios e sequestros que prendeu todos os envolvidos na morte do médico Egídio Lira Júnior, de 37 anos, assassinado brutalmente no início deste mês com 3 tiros no peito. Tiros dados a queima-roupa. Os detalhes na tela com o repórter Fred Rocha. De acordo com as investigações, as cinco pessoas que foram apresentadas aqui na Delegacia Geral têm ligação com a morte do médico oftalmologista Egídio Correia Lira Júnior, de 38 anos. O corpo do médico foi encontrado no dia 1º de novembro no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital. Ele foi encontrado por policiais militares que faziam uma ronda ostensiva na área. O corpo do médico estava no banco traseiro do próprio carro. Ele morreu com três tiros a queima-roupa no tórax. A partir daí, a polícia começou a investigar o caso e conseguiu as imagens de câmeras de segurança que ficam próximas à casa do médico, um apartamento no centro aqui da capital. Por isso foram disponibilizadas essas imagens onde aparece esse gol vermelho. Nele estão Cleuson, Denis e o Everton. A participação da Jair consiste apenas na logística de guardar as armas, guardar munição, drogas, pelo que ela está sendo indiciada pela associação criminosa. Importa salientar também que o médico poderia ter sido morto no dia 20 do nove, quando foi vítima de um assalto. Assalto, inclusive, que foi perpetrado justamente pelo Cleuson, que dirigia o gol vermelho na ocasião da morte do médico, no dia 1º de novembro. Apesar do mandante do crime ter dito em depoimento que mandou matar o médico por ciúmes, a polícia ainda suspeita que haja outro motivo. Não acreditamos totalmente nessa hipótese do crime passional. Levamos em consideração, mas não acreditamos. Na verdade, a gente pensa que tem um pano de fundo atrás dessa história. Na medida em que foram encontrados R$ 830 mil em cheques, cheques esses que foram roubados em 2004, e que podem ter servido para lastrear algum negócio do seu José Altair com a vítima, principalmente relacionado com a ótica. Muitos dos materiais da ótica foram comprados pelo próprio Egídio. Talvez isso possa ser alguma devolução. Eles não chegavam a ser sócios da loja. A relação entre eles era que a esposa do seu Altair mantém uma ótica na rua 24 de maio. O médico oftalmologista indicava a ótica e a ótica indicava o médico. Então, essa era a relação deles. Só que eles já mantinham um conhecimento antigo. O doutor Egídio trabalhava em Altair. Quem levou ele para lá foi o próprio Altair. Então, eles têm essa história toda. Então, acreditamos efetivamente que tenha sido mesmo como motivação a questão relacionada a alguma hipótese relacionada aos cheques que foram encontrados. E é importante que se diga também que a investigação não para aqui. Nós temos agora 10 dias para concluir o inquérito. Assim, o faremos continuando as investigações. Várias outras pessoas ainda precisam ser ouvidas. Está certo? Então, o trabalho não para aqui. Ele continua. Muito bem. Está aí a foto de cada um dos envolvidos. Esse é o Everton Fernandes. Volta lá, Cristiano. Vamos com calma lá, Cristiano. Volta lá do Everton. O Everton Fernandes, Marques, Hugo Noia, que é um dos envolvidos. Vai passando agora aí. Vamos colocar cada um deles. Na sequência, a gente já mostra aqui para você o Denis do Nascimento Araújo, o Brau, também preso, envolvido na morte. E a Jaili Contreira de Souza, a Jaili mesmo, que está aí na tela, que é uma das envolvidas também na morte do Dr. Egídio. E o Cleuson Araújo Viana, o Ômega. E ainda tem mais um, né? Já tem mais um aí na sequência, que foi preso, que é o suposto sócio, né? Que é a pessoa que está ali e que sente, que se diz, que tenta justificar o crime como um crime passional e não é nada disso que a polícia está imaginando. As investigações seguem pelos próximos 10 dias para a conclusão do inquérito. E pode ter certeza, Márcia, que ainda tem muita coisa embaixo desses panos. Pode ter certeza. 830 mil reais em cheque, Amaral, não é uma informação que tem que simplesmente aí ser abandonada, porque o outro está dizendo que foi por ciúmes do oftalmologista. Eu acho que o delegado Ivo Martins, como sempre, está sendo muito cauteloso com relação a essas informações. A gente já trouxe várias vezes aqui várias circunstâncias de pessoas, de suspeitos, que chegaram a confessar o crime, dizendo que não tinha mais ninguém envolvido, e o delegado acabou ali apurando e chegando a outros suspeitos. Então, a gente sempre diz que uma confissão pode significar alguma coisa, mas não é o deslinde da questão. Tem muita gente que confessa sobre coação, tem muita gente que confessa um crime que não cometeu para encobrir outro. Então, tudo isso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, pelo delegado Ivo Martins e mais um crime solucionado para entrar para as estatísticas positivas da Delegacia de Homicídios, Amaral. 12 horas e 11 minutos, informações direto de Parintins. Você que nos acompanha pelo canal 22, obrigado pela audiência. Nosso correspondente, Tadeu de Souza, traz os detalhes sobre um caso assombroso, um idoso de 77 anos, espancado brutalmente, por pouco não morreu. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na zona rural do município. E os detalhes você acompanha na tela 12 e 11. Tadeu. Nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Parintins, onde o aposentado Lauro Rodrigo dos Santos está sendo ouvido aqui. Ele que é vítima de uma violenta agressão. O seu Lauro tem 77 anos e a sua residência foi invadida por duas pessoas que o espancaram para roubar. E tentaram, inclusive, matá-lo com um fio elétrico. Ele vai contar aqui, no programa da comunidade, como tudo aconteceu. Seu Lauro, o senhor estava dormindo e foi surpreendido por essas pessoas? Fui surpreendido por dois indivíduos que se jogaram em cima da cama, em cima de mim. E eles não chegaram a usar o fio, mas queriam logo me estrangular na mão. Então, eu não sei, foi Deus que me livrou deles. Porque dois para um, tudo forte. E eu escapei por milagres. E espancaram muito? Espancaram muito. A característica está identificando. Olha aqui os detalhes no rosto do seu Lauro, né? A violência, né? O pescoço dele. Depois de cinco dias, né? Depois de cinco dias. Ele estava internado e teve auto... Esse fato aconteceu em Vila Amazônia, distante 30 minutos da sede do município, na última sexta-feira. Ele está vindo apenas hoje, aqui na terceira delegacia interativa, porque somente hoje ele teve auto hospitalar e está aqui prestando o seu depoimento. O senhor chegou a reconhecer alguns dos agressores? Eu reconheço todos eles, inclusive, desde quando eu cheguei há 13 anos atrás, eu conheço esse sujeito, o Tiago, esse que não foi preso. O outro eu não tinha conhecimento com ele, mas sei quem é e vi o rosto dele antes de dar esse depoimento, né? Um dos acusados de ter espancado o idoso é este jovem, Tiago Silva. Ele já foi notificado pela polícia. O delegado Bruno Fraga, titular da terceira delegacia interativa de Parintins, falou com o programa da comunidade. São duas pessoas, um está internado e vai ser encaminhado para Manaus, possivelmente, e o outro nós já sabemos quem é e estamos no seu encalço. Então, logo a gente consiga capturá-lo e ele vai ser apresentado. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. É mais um caso chocante que vem de Vila Amazônia e a gente entende um pouco da origem de todo esse problema, que basicamente está no alcoolismo. Os jovens que se dão realmente ao consumo excessivo de álcool, acabam se viciando, não tendo como sustentar o vício, fazem isso que você observou aqui. Tentam matar idosos, como já aconteceu outras vezes, em que o idoso não teve a mesma sorte, acabou morrendo espancado a pauladas para roubar dinheiro, para tirar dinheiro, objetos, seja lá aquilo que dê para levar e bancar o vício. Neste caso específico de Vila Amazônia, nós já comentamos aqui muitas vezes, além do trabalho repressivo da polícia, é necessário que haja realmente um posto avançado da polícia militar em Vila Amazônia para fazer esse controle. O controle mesmo de reprimir esse tipo de crime é necessário também um combate que seja feito do ponto de vista da prevenção, de uma ação social intensiva nessas famílias que hoje têm muitas vítimas de alcoolismo. É a questão do cuidado mesmo com o idoso. Infelizmente a gente vê aí essa situação e lamenta muito, mas ainda bem que já está em investigação. 12 horas e 15 minutos, Amaral, a pergunta que não quer calar. Como está o Fred? E será que ele vai conseguir explodir a bomba? Porque ele estava todo paramentado, né? Estavam cogitando aqui que o Fred, a única bomba que o Fred tem para tentar se acostumar com ela é o Vasco. Me falaram aqui, não sei se é verdade. 12 e 15, Marcinha. Vamos lá, Fred e Rocha, coloca o Fred aí que está lá no centro de treinamento. Fred, meu filho, você está... vai conseguir resolver o problema aí, Fred? Todo paramentado. Você é Márcia Arasmar. Olha, nós voltamos a falar mais uma vez direto aqui do comando especializado, de policiamento especializado, perdão. E eu estou aqui com esse traje que os policiais do Marte sempre utilizam quando eles estão aí em operação. E olha, vou lhe dizer, só que esta parte onde eu estou pesa 35 quilos. Você ainda tem um capacete que pesa mais 5 quilos, ou seja, 40 quilos que o policial tem que suportar durante uma operação. Mais uma vez o tenente vai comentar comigo sobre esta roupa, né, tenente? Explica pra gente aqui como que esta roupa funciona, por que ela protege o policial. Exatamente. Esta roupa é o nosso traje anti-fragmentação. Ela oferece uma proteção aqui no peito, que é uma placa de cerâmica. Esta parte preta é uma placa de cerâmica. Ali do joelho para baixo também é placa de cerâmica. E o restante do traje é composto por... é um material como se fosse os coletes antibalísticos, né? Oferece proteção contra fragmentos e também alguma proteção contra onda de choque causada por alguma explosão. Agora, como nós já assaltamos, todos estes equipamentos foram adquiridos no ano passado, ainda durante a Copa do Mundo. E aí você observa que tem o equipamento aqui no braço também, né? Ou seja, algo realmente bem atualizado em relação à tecnologia, né? Para que serve este equipamento aqui? Aqui é a nossa central de controle, é a central de controle do traje. Controla a ventilação, este traje tem uma ventilação. A comunicação, que é utilizada através do capacete. Temos também luzes disponíveis aí no traje. Então é tecnologia bastante avançada aí para proteger o policial. Agora, é por meio desta roupa aqui que, por exemplo, os policiais conseguem levar este outro equipamento que nós observamos aqui, que é uma espécie de raio-x, que é possível levá-lo próximo ao local para poder perceber o que tem lá dentro. Não é isso, Tenente? Exatamente. Temos ali uma fonte de raio-x e ao lado da fonte tem uma placa que é um anteparo. Esse anteparo, ele manda as informações para aquele computador que se encontra ali dentro da case e a gente consegue visualizar aí, através da diferença de densidade, mais ou menos o material que está dentro. Ok, só antes de finalizar aqui, nós vamos mostrar também que a ROCAM, que também está localizada aqui dentro desse comando, nós temos aqui um armamento que vai comentar conosco sobre o armamento, é o Tenente Alto. E que equipamento é esse, Tenente? Boa tarde. Esse equipamento aqui é o Taser, né? O Taser que é um armamento menos letal, que foi criado com a finalidade de preservar vidas, né? A gente se depara com diversas ocorrências onde é necessária a utilização desse armamento. Ele causa um incômodo, né? O termo técnico dele é provocar, né? Então, o Taser significa provocar um incômodo. Então, esse armamento, né? Que ele é constituído por baterias, né? Ele tem a finalidade de causar uma contração, fazer com que a pessoa que recebe o disparo com esse armamento, ela perca o controle do seu próprio corpo durante um certo período. É um disparo ou encosta na pessoa? Ela funciona das duas formas, mas em ocorrências a gente utiliza o disparo, né? Então, ela lança dois dardos que vai na direção da pessoa. E esses dardos, ela vai ocasionar uma descarga elétrica, fazendo com que o corpo da pessoa que está sendo atingida, ela pare de responder durante um certo período de tempo. Tenente Elton da Rocon, muito obrigado pelas suas informações. Outro equipamento que, certamente, ajudará as polícias especializadas aí durante as Olimpíadas, durante os grandes eventos que serão realizados aqui na capital, como mostrei hoje aqui o grupamento, né? De artefatos explosivos, o MARTE, também trabalha sempre que é acionado aí nesses grandes eventos. Pois é, Amor Augusto, nós mostramos aqui um pouco desse trabalho, né? Que os policiais desenvolvem, que muitas vezes a gente mostra rapidamente durante as operações, mas hoje nós viemos acompanhar de perto e vou lhe dizer, olha, precisa, olha só, estou suando, hein? Precisa realmente ter muito fôlego, precisa realmente ter realmente uma capacidade enorme de manusear ali durante a operação para suportar essa roupa, esse traje aqui, que como eu disse, 40 quilos somado, isso aqui que eu estou vestido e mais o capacete. Maral, volto com você. Obrigado, Fred Rocha, trazendo essas informações, o traje pesa, mas pesa muito mais a responsabilidade que tem esses profissionais de segurança treinados, o grupamento especializado da nossa Polícia Militar, tanto o MARTE quanto a ROCAM, o grupamento de manuseio de artefatos explosivos, quanto a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, o policiamento especializado que age para dar segurança ao cidadão e para agir rapidamente em momento de crise. A gente agradece ao comando de policiamento especializado por ter recebido a nossa equipe, tanto a ROCAM quanto o MARTE, sempre estão dispostos aí e estão na linha de frente na defesa do cidadão. Importante isso, na linha de frente na defesa do cidadão. Acho que o Ricardinho está querendo pegar um tiro de taser, diretor. São 12h21, boa tarde para você que está ligado com a gente, está na hora de mais uma dica da Massinha na tela. Olá, Massinha, é contigo! Deixa comigo, Amaral, porque já está mais do que comprovado que ômega 3 promove vários benefícios. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma, porque nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. E o ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e PharmaBem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas 22 minutos. Já, já depois do intervalo, vamos trazer informações sobre uma operação da Polícia Federal deflagrada aqui na capital amazonense contra um esquema de fraude em financiamentos bancários. Este grupo criminoso agia principalmente fraudando financiamentos da Caixa Econômica Federal. 11 pessoas já foram presas e acredite, eles utilizavam inclusive documentos de pessoas mortas para ter acesso à rede de financiamento. A gente vai e volta rapidinho com essas imagens direto da sede da Polícia Federal no Amazonas. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho